Fala galera do Rolê para Leigos, bom dia para quem está assistindo esse vídeo de manhã, para quem está assistindo a noite, boa noite, boa tarde. A gente está hoje indo desbravar a Praia da Xarel, do Xarel, e também fica do ladinho ali a Praia de Antunes, se der né, fiquei sabendo que a Praia de Antunes estava com a burocracia danada, tem que pagar para entrar, tem que pagar para respirar, tem que pagar, vou mostrar para você como chegar nesse rolê e como que vai ser essa experiência, partiu mãe? Bati o pilhão, errei, bora! Estamos em Maragogi, Maragogi é a terra do Caribe Brasileiro, né, muitas pessoas falam isso né mãe? Vamos ver se é esse caribão mesmo, que todo mundo fala. Chegamos aqui no estacionamento, que é na Praia de Antunes e na Praia do Xarel a gente vai andando, né, um monte de franelinha aqui, abordando a gente para estacionar com eles, vai para lá, vai para cá, Ainda levei uns quadros de graça ali dos policiais, fui pedir informação, o cara falou, me dá habilitação e documento. Encosta! Encosta! E é isso meu amigo. Olha o que eu achei aqui galera. Eu acho que é óleo. O que vocês acham? É. É óleo? É. Olha só. Olha, estresse. Deixa eu cheirar. Cheira, bicho. É óleo. Que óleo. A gente tem outra ali ó. Essa aqui é merda. Vamos ver ali mais perto aqui ó. Tá bom? Ué? É. Nossa, que judiação mano. Ai ai, ser humano né. Sempre prejudicando o meio ambiente. Que triste mano. Onde vamos parar hein Cabo? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu espero que com isso ai dê mais... Os nossos governantes tomam mais consciência né. Põe a mão na consciência né. Aí sim hein mãe. Trouxe a tanga porque a gente é contra... Não é tanga. Ah não é tanga? É canga. Trouxe a tanga porque a gente é contra o sistema. Acabou. É. A gente é ruim. A gente vai ficar aqui nessa sombrinha. Tô meio triste porque... Se olha aí mano. Não é da natureza. Foi o ser humano velho. Poderia ter sido evitado entendeu? Nas raízes você vai colocar? Na raiz. Vou colocar aonde animal? Aqui? É pô. Na raiz não né. Bora. Circo armado. Circo armado. Vou fazer umas imagenzinhas de drone. Pra ver como é que tá. Essa praia como um todo. Se.... É. Se... § Santo. Na raiz. Tchau, tchau. O que você estava apontando no drone naquela hora? Eu apontei no drone. Ah, é? É. É essa aqui? Sim. Nossa, é uma referência. Olha isso, galerinha. O estado de sorvete está lá no meio do mar, rapaz. Vamos levantar o acampamento, porque agora a gente vai lá na praia do Xarel. 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 Xarel? Xarel. Porque aqui é a praia do Antunes. Tem bastante mesas para alugar. Algumas barraquinhas, mas bem poucas, a maioria é só cachaça. Tem um parquinho ali no meio, onde a galera faz uma bagunça da muléstia. Os caras ali, meu, não sei o que deu nos caras o sorveteiro. Deu a louca no sorveteiro, velho. Os caras meteu o carrinho de sorvete no meio do mar, bicho. Para chegar lá nos barcos. Os cabra é doido mesmo. Mãe, tinha uma foto com o coqueiro, hein? Vamos. Coqueiro caído. Balança, mas não cai. Vai lá. Cuidado, hein? Porque se cair com o coqueiro, você vai acabar com o ambiente. Não, Gaboclo. Você vai ter que subir aqui, ó. Subir aqui. Aí você pisa aqui, ó. Subir aí, então? É, aí você deita aqui. Se for pesado o negócio, caiu. Caiu, caiu. Vai. É meio bizarro, não? Hã? É bizarro, não? Literalmente, quem olha aqui, ó. Pode ir. Aê. Depois de a gente ter tirado a falta aqui nesse coqueiro, que está quase caindo, a gente vai em busca de uma gelada. A maré está aumentando, então a gente veio por esse caminhozinho aqui, ó. tem uma esplê. Tchau, tchau. E aí rs, tchau, tchau, tchau. E aí tá lu Civil do espouse. Tchau, 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 tchau. E aí Então é isso galera, estamos terminando mais um rolê, aqui na praia de Antunes, praia do Charé, praia da Bruna, tá tudo colado uma praia na outra, mas praticamente é uma orla só, só vim pela costeira, vários tipos de quiosque, vários tipos de barraca, tem galera que só aluga barraca, só aluga cadeira, tem galera que só vende drink, né, a gente encontrou um pouquinho de mancha de óleo pelo caminho, mas nada que atrapalhou drasticamente a nossa experiência, claro que a gente fica um pouco triste, né, porque não era pra estar acontecendo, isso aqui foi um erro nosso, um erro do ser humano, né, espero muito que os infratores sejam pegos e sejam punidos, porque um paraíso desse aqui não merece isso não, eu gostaria também de pedir pra você, né, que segue a gente, que vai visitar um paraíso desse, sempre que você for vir na praia, filho, leve o seu lixo, não deixe lixo, se você puder também levar o lixinho, leve o que puder, se tá com um saquinho sobrando, joga um lixinho ali dentro, pra gente tentar preservar cada vez mais esse paraíso natural. Beleza? O que que tu achou, mãe? Eu achei muito bacana, gostei, a viagem só me entristeceu por conta disso, né, das manchinhas, mas como já foi dito, nada que impeça você de entrar na água, né, lixo, lixo, leve o seu lixo, meu tá aqui, ó, a colinha tá cheia de lixo, e é isso, a gente se encontra no próximo, rolê para leite. É isso aí, não deixa deixar o seu like aqui embaixo, comentar, como a mamãe já disse, a gente se encontra no próximo, rolê. Valeu.